Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje vai ser um vídeo bem legal que eu vou tá ensinando pra vocês aí como que há a sua Copa. Pra você que gosta de jogar aí com seus amigos, né, com seus irmãos, com seu pai, com seu tio, seja quem for, você gosta de jogar Copa aí, esse aqui é o vídeo pra vocês, beleza? Lembrando galera que aqui, no meu caso, a gente sempre se reúne aí pelo menos uma vez no mês pra tá fazendo esse tipo aí de jogada, né, de tá fazendo nossa própria Copa. A gente faz Copa aí já começando na semifinal e quem ganhar mais título é o vencedor do dia. Dá pra fazer bastante Copa, né, e também a gente gosta muito da zoeira, gosta de zoar. Então, sem mais delongas, já vamos mostrar pra vocês aqui, ó, modos de jogo. Vamos na opção modos de jogo, opção modos rápidos. Vamos vir aqui em torneios, vamos lá, torneios, temos várias opções aqui, ó. Temos cinco tipos de torneio pra gente tá criando. Vamos aqui neste carregar torneio personalizado, AWP. Mas eu nem fiz o torneio ainda, como é que eu vou carregar? Cara, você vai vir aqui, apertar a setinha pra cima e vamos em torneio personalizado. Botamos em torneio personalizado, vamos lá, entrando no modo torneio. Temos aqui três tipos de competição. Liga, pra vocês que gostam de jogar aí todos contra todos. Temos aqui mata-mata, que é a competição que a gente joga. E temos aqui grupos e mata-mata, caso você quer aí jogar em grupos e depois quem ganhar se classifica aí. No caso, igual Copa, né, os dois primeiros se classificam. E a gente vai tá jogando aqui o mata-mata pra vocês. Ó, número de times, como geralmente a gente joga só em quatro pessoas, a gente não joga com dois times. Cada um vai jogar com um time só. No caso aqui, a gente já vamos começar na semifinal. Mas vocês podem começar aí nas oitavas, seja qual for aí a competição que vocês quiserem, em quartas de final, né, dependendo da quantidade de pessoas aí. Preencher automático a gente vai deixar não. Vamos criar o nome do torneio. Vou apertar, apertei aqui o triângulo. Vou botar aqui W, só o WP pra vocês. Apertei o options. Opções avançadas, a gente vai colocar sim. E tipo de time masculino. Terminamos essa opção aqui, vou apertar o X. Vamos escolher aqui reservas no banco, vamos estar deixando sete. Temos aqui cinco tipos de taça. Vou tá colocando essa taça aqui igual o da Bundesliga. Gostei dela. Partidas contra cada time, você pode tá deixando aí de volta. Quem fazer gol fora conta muito, mas aqui a gente vai jogar apenas de jogo de apenas... Só de ida, né? Esquece esse jogo de volta. Jogos na final, vai ser só uma, mas você consegue botar também ida e volta. E o estádio também, da final, você consegue mexer. Vou botar aqui o Wembley. Vamos lá, só pra simular aí pra vocês. Então, terminamos lá a opção, apertei X. Aqui vai ficar três campos vazios. O que a gente vai fazer? Vai selecionar o time deles. Como eu já jogo com o Barcelona, é o time que tá salvo no meu perfil. Já vai tá aí pra vocês. O que eu vou fazer aqui, ó? Triângulo, vou adicionar um time. Meu cunhado gosta de jogar com o Manchester City. Vou tá colocando aqui o time dele pra vocês, como vocês podem ver. Ó, o Manchester City. Outro campo vazio. Meu irmão gosta de jogar com o Real Madrid. Inclusive, vai dar um clássico legal, né? Real Madrid, Barcelona. E o meu outro irmão gosta de jogar com o PSG. Um time muito forte. Eu acho ainda que o PSG do FIFA 22 tá melhor que esse daqui ainda. Só que o mapeio aqui é a parte, né? Um caso a parte. É um jogador bem forte. Tá bem apelão. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, tem só o bonequinho do meu time. Esses três aqui tem que ter esse bonequinho pra todo mundo tá jogando. O que a gente vai fazer? Vamos apertar X. Tem um próprio X ali já informando, né? A gente pode apertar o quadrado pra ordenar. E neste caso aqui, galera, no FIFA 22, o número 1 aqui, que é o Barcelona, enfrentaria o Real Madrid. Mas pelo jeito aqui, pode inverter, né? O PSG ali é o número 3. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Apertei Options. Pronto. Vai começar o torneio. Futebol, como não amar, né? A gente pode estar salvando. Vou salvar em cima desse aqui que eu já tinha criado. Apertei Options. Vamos lá. Só pra mostrar pra vocês aí como que funciona, mais ou menos. Ó. O torneio foi criado. Como eu falei pra vocês lá no... Logo atrás, um pouco, o Barcelona provavelmente iria enfrentar o Real Madrid. E foi dito e feito. Só que aqui ficou ao contrário, né? O Real Madrid vai pegar o Barcelona lá no Bernabéu. Vamos lá, galera. Tem uma coisa aqui bem legal, que eu vou deixar no encargo aí pra vocês também. Que você pode estar salvando a sua escalação. Ó. Vou puxar aqui o analógico e mostrar pra vocês, ó. Aqui tá o padrão Real Madrid, como vocês podem ver. Só que se você puxar o analógico, vai ficar a formação que o meu irmão gosta de jogar. No caso aqui, a formação ainda está offline, né? A formação não tá online. O Casemiro não tá mais aqui. E com a formação aqui, tá a formação que o meu irmão gosta de jogar. Ó. Escalações a gente pode estar editando também. E uma coisa importante, bem legal. Raramente a gente vai estar usando, mas é bom a gente estar fazendo. A gente consegue personalizar os jogadores, galera. A gente consegue mudar a luva, mudar a chuteira, mudar a meia. Aqui a gente vai mudar o Messi. Mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. A França. Vou só mostrar pra vocês aqui que a gente consegue editar os jogadores. Pelo menos as vestimentas e, se eu não me engano, também o porte físico dele. Aqui o Messi, no caso, galera. O Messi tem uma tatuagem na meia. Acho que pouca gente sabe disso. Vou aqui no uniforme. Modelo de uniforme, chuteiras e acessórios. Acho que aqui é chuteira e acessórios. Vamos lá. Meias. Pouca gente sabe que o Messi tem uma tatuagem ali debaixo da meia, né? E aqui a gente pode ver. Ele tem essa tatuagem ali. Viram só? E aqui eu abaixei a meia só pra vocês verem como é que funciona. Vou deixar a salvo. No caso, se a gente for jogar com o PSG, a meia vai estar daquele jeito. Isso aqui é uma coisa que pouca gente vai estar fazendo, né? Até porque ia demorar demais estar fazendo isso aí direto. Aqui temos a tabela de classificação, né? Real Madrid contra Barcelona. PSG Manchester City. Temos também a artilharia. Temos várias coisas aqui, galera. O elenco. Deixa eu só ver aqui a escalação. Se a gente consegue ver a escalação dos quatro times. É, conseguimos ver sim, ó. Tá aqui salvo já pra vocês. E aqui a gente vamos lá agora em central. Vamos em jogar a partida. E antes de começar a partida, temos aí o plantel, como eu mostrei pra vocês, ó. Puxando o analógico, fica salvo lá também. Ó, outra coisa lá, ó. Como vocês podem ver, o meu time, ó. O Barcelona. Apertei o analógico. Eu tô com dois controles aqui, ó. Essa é a formação original do Barcelona. Essa é a formação original que eu fiz. Pra mim mesmo. Como eu falei, vai estar no card pra vocês. Como tá fazendo essa formação. E tá deixando salva. Beleza, galera? Então, o vídeo ficou um pouquinho longo. Curti demais, tá fazendo esse vídeo aí pra vocês. Gostaram desse tipo de vídeo? Deixa o like, compartilha ou se inscrevam. Deixa nos comentários aí se gostaram. Então, até a próxima. Tchau e fui!